Oi Miggies, oi Miggies! No vídeo de hoje a gente vai testar essa paletinha aqui de maquiagem, tá? Bem baratinha Eu vou tentar fazer uma sombra, já tô já com a sobrancelha feita, com o rosto pronto É, eu vou tentar só, é... Testar essa paletinha aqui baratinha E aí você vai ver junto comigo se ela é boa ou não, tá bom? Então, se você gosta desse vídeo assim, de maquiagem, deixe seu likezinho, tá bom? Se você quer ver outro tipo de vídeo, deixe aí no comentário Olha aqui como é que é essa paleta aqui, bem pigmentada Aqui, olhando, né? Mas a gente vai ver isso na gente, pessoalmente Então, o que a gente vai fazer? Eu já passei aqui já a base no meu rosto Se você não tem base, pode ser corretivo, né? Um cremezinho claro que você tiver Tá, aí depois você vai pegar o pincel Vai pegar esse pincel aqui, eu tô usando o W905 Da Macrylan É Macrylan, é Aí eu vou testar esse rosinha aqui, tá? Só que o que eu vou fazer? Eu vou primeiro começar daqui pra cá Quer dizer, daqui do final pra cá Então, você vai pegar, vai encher aqui De... Ó Aí você vai aqui E aí você vai e leva Ó Vai pegar mais um pouquinho Aqui, começa aqui E ó Movimento de vai e vem Movimento de vai e vem Vai e vem E vai fazendo isso aí Segurando bem na pontinha, tá? Pra não ficar muito pesado Ó Só assim, ó Ó Fazendo Esse movimento Quero mais um pouquinho Quero bem rosinha Só que Não tanto Então, a gente tem que esfumar E vai esfumando Esfumando até desestiga, gente É sério Esfumar Não é fácil Tem que ter paciência Mas a gente consegue Aí depois a gente vai pegar O outro pincel Pro côncavo Esse aqui Tá vendo? É o 134 W134 É isso mesmo E aí você vai pegar de novo Esse rosinha Esse pincel aqui E vai entrar Vai aqui, ó No seu côncavo O que que é o côncavo? É essa parte aqui do ossinho Aqui de cima Tem um osso aqui Aí você vai pegar Isso aqui E vai afundar aqui Aí você vai, ó Fazer assim, ó No côncavo Tá vendo? Aí você vai ficar Esfumando O teu côncavo O teu côncavo Tá vendo? Não tem erro Não tem erro Vai de novo aqui E aí fica fazendo assim, ó Tá vendo? E aí você vai esfumando E aí você vai esfumando 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 E aí o que que eu vou fazer agora? Depois que eu já coloquei Essa Essa aqui Rosinho Eu venho aqui com meu outro pincel Vou escolher outro pincel Eu vou pegar Esse outro pincel aqui Que eu comprei Que tá quebrado Da Louis Ancy Esse aqui é um Desfumar Só que é mais abertinho Não sei se estão vendo Mais cheio e abertinho Eu vou pegar esse verde aqui Ó Esse verde Cintilante, né? É E aí eu vou Só aqui na parte daqui Pra cá Ó Por fora Aqui, ó Na pálpebra fixa Aquela que não se move E vou fazer Ó Vai ficar um rosa Com verde florescente Não é isso? Assim, ó Movimento de vai e vem Vai e vem Vai e vem Até um pouquinho Aqui, ó Tá vendo? Esse é cintilante, tá gente? Não é muito forte Porém dá pra você ver Porque Aí depois você vem aqui Desce mais um pouquinho Tá vendo? E aí depois O que você vai fazer? Você vai pegar Vai vir com essa palestinha aqui Da Galaxy da Louis Ancy Também Opa Enchei aqui Assim Você vai pegar Essa paleta Vai pegar Esse rosinha aqui Esse mais forte E vai pegar Um pincel Pra isso, tá? Esse aqui é da Magrilan também G104 Pra quem se interessar E comprar Vai pegar aqui E aí você vai colocar Aqui Olha só Tá vendo? Só aqui Ó Aí você vem devagarzinho E vai puxando Pro cantinho Ó Da metade Pra trás Entendeu? Ó Da metade Pra trás Tá, gente? Gente, minha maquiagem Tá toda suando Misericórdia É porque Eu não coloquei O pó ainda Tá, gente? Ainda vou Só coloquei A base Não coloquei O pó Só a base Eu coloquei Vou colocar o pó Já, já Aí você vem aqui Da metade Ó Daqui Pra cá Daqui Pra cá Não daqui Pra cá Não Entendeu? E aí Aqui no iniciozinho Você vai pegar E vai colocar Essa aqui Essa prateada Aqui Eu não sei se é prateada Eu acho que é prata Você vai botar aqui No canto do olho Ó Tá vendo? Bem no cantinho Como se fosse O canto lacrimal Que a gente fala Tá vendo? Agora eu vou terminar aqui E eu já volto Pra poder pegar A parte dos cílios Tá Então agora Eu peguei aqui Escolhi os cílios Aqui E vou colar Esses cílios Vou esperar secar Já terminei De fazer a pele Passei o iluminador Agora eu vou esperar Secar aqui Ó Tá torta a câmera Gente Ó Já esperei Só falar uma coisa Só Se vocês quiserem Vocês podem pegar Essa partezinha Aqui da paleta Tá? E aí escolher Aqui uma corzinha Aqui Vou escolher a mesma corzinha Que a roda E colocar aqui Embaixo Ó Aí você coloca Ó Tá vendo? Tá vendo? Depois é só Se você quiser Também É só você Esfumar Aqui Mas não precisa Mas se você quiser Esfumar Ó Aí você esfumou Espera a cola secar Olha gente Já coloquei os cílios Agora eu vou botar O delineador Aqui em cima Pra poder esconder A cola Que tá branquinha Aqui dos cílios Tá? Então gente Já terminei Eu até fiz um Pequeno gatinho Ali Mas uma pessoa Que não tem Muitas habilidades Como eu Não fica tão certinho Mas eu Tentei Ó Fazer aqui O gatinho E é isso Essa foi a make De hoje Eu testei Olha a diferença De um olho Pro outro Que não tem nada Olha Gente Tá muito calor Aqui no Rio de Janeiro Tô suando Bastante É Mas se vocês gostaram Desse vídeo Deixe seu likezinho Tá bom? Se inscreve no canal Me segue lá no Instagram Arroba canal Tainá Agora eu fecho o olho Pra vocês verem Direitinho Tentar né Um pouquinho Olha a make E se vocês gostaram Desse vídeo Deixe seu like Tá bom? Ó Espero que vocês tenham gostado Muito mesmo Me ajudem A esse canal Crescer gente Compartilha No seu grupo Do whatsapp Da sua família Das suas amigas Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Beijo amigos Até o próximo vídeo